Música Hidro Jorge no Rodal Música Na frente do paredão Música Hidro Jorge no Rodal Tá rolando uma futebol Na frente do paredão Na frente do paredão Cafetão! Música Música Jogue a raposão Jogue a raposão Jogue a raposão Jogam 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 a raposão Na frente do paredão Jogam Música 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 E aí 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 E aí